A Assembleia é o momento máximo da cooperativa, é o momento que os associados podem participar, conhecer e transformar, porque é ali que eles decidem. Então, por que é importante participar? A Assembleia é o momento que vai ser definido mudanças estatutárias, que vai ser falado sobre os grandes números em 2022 e vai ser divulgado os números também que são os resultados que interessam a todos nós como sócios e como donos da cooperativa, que são os 43 milhões de resultados que serão distribuídos, devidamente distribuídos e serão explicados na própria Assembleia. Então, no dia 31 de março, a partir das 18 horas, haverá uma transmissão ao vivo do nosso presidente, que fará todos esses números, tudo a conhecimento, as mudanças estatutárias, isso ficará gravado dentro do portal da Assembleia. A partir do dia 31 às 18 horas de Mato Grosso, 19 de Brasília, as pessoas poderão se cadastrar, acessar e votar. Na plataforma, as pessoas acessarão através do site, secred.com.br barra assembleias, no plural sem acento. É necessário fazer um cadastro. Caso você já tenha votado na Assembleia passada, vai aparecer que o seu CPF já é cadastrado. E vai te pedir a senha. Caso você tenha esquecido, você pode solicitar uma nova senha. Será enviado um código. O código vai para o celular cadastrado ou para o e-mail cadastrado, por segurança. Você recebe um código, coloca e faz a tua nova senha. A votação é rápida e as pessoas têm algumas pautas. As pessoas tomarão conhecimento das pautas, votarão e estarão contribuindo com a cooperativa. Aquele encontro presencial, Janete, que acontecia e aconteceu em todas as assembleias, que tem também aquele momento de confraternização, continuará acontecendo? Já tem data definida ou fica basicamente nessa online? A assembleia foi definida que será online pelo número de pessoas que precisam participar. Hoje nós somos mais de 90 mil. Então ficou inviável nós fazermos presencialmente a assembleia. Mas vai existir, após o primeiro semestre, ali no segundo semestre, a prestação de contas, conforme existiu o ano passado. Essa sim, será presencial, haverá uma confraternização, não sei como será o molde ainda, porque não foi definido, mas haverá, que é a prestação de contas do primeiro semestre. A assembleia, a princípio, decidida por conselho, será sempre online. Mas temos também um brinde para os associados que puderem votar, né? Que você falasse a respeito desse brinde também. É isso aí. Eu vou frisar aqui, eu acho que eu não falei, que a assembleia, ela abre no dia 31 de março, às 18 horas, Mato Grosso, e ela vai fechar no dia 10 de abril. Então as pessoas terão até o dia 10 de abril para votar. Outro ponto importante que eu não falei, é que aqui na agência haverá um tablet disponível para quem quiser vir votar na agência. Está com dificuldade, não está conseguindo acessar, pode vir até a agência no horário de expediente. Haverá o colaborador do balcão que disponibilizará o tablet e essa pessoa conseguirá votar. E como incentivo, esse ano a cooperativa está dando um presente. E é um lindo presente. Essa garrafa térmica de 2,5 litros, ela vai ser disponibilizada a todos os associados que votarem. Então a regra vai ser, votou no outro dia, após no máximo 24 horas a votação, já vai estar disponibilizado o brinde, o presente, que vai ser entregue aqui na própria agência. E o mais importante, é um incentivo, mas é muito importante que as pessoas participem da assembleia, porque é a forma delas mudarem, transformarem e participarem, fazerem juntos uma cooperativa mais forte. Nós temos dados do ano passado, que foi apresentado na prestação de contas, números volumosos de crescimento da cooperativa aqui no estado de Mato Grosso, aqui na nossa região e a nossa aqui de Tiquira. Agora, para essa que nós estamos tendo agora, que as pessoas vão votar, essas contas que serão prestadas no segundo semestre, como você mesmo disse, esses números continuam crescendo, né? Sim, nós estamos numa expectativa de crescimento mesmo, né? A cooperativa, ela tem o intuito de ser a principal instituição financeira em todos os lugares onde ela está. Então, nós expandimos para o Pará, Amapá, né? Hoje nós somos MT, Amapá e Pará. E isso fez com que a operativa crescesse e saísse da zona de expansão, que era aqui somente o Mato Grosso. Isso vai fazer, com certeza, com que a gente continue crescendo. O Cicred tem mais de 100 anos e tem uma história de crescimento e de sustentabilidade. E a nossa ideia é que a cooperativa continue não só crescendo, como continue fazendo a diferença na vida da comunidade onde ela atua. Você falou de atuação também, nós temos aqui alguns projetos que já são desenvolvidos aqui em Tiquira, né? Falando especificamente de Tiquira. E óbvio que também, dentro desse crescimento, existe essa ideia de expandir também esse atendimento desses projetos aos quais o Cicred já faz parte, já participa, né? Sim, nós temos alguns projetos aos quais nós somos parceiros. E estamos aí à disposição, tentando ver o que mais nós conseguimos ajudar na comunidade. Esse ano a gente continua sendo parceiro do projeto Recicla Verdinho, por exemplo, que é um projeto de reciclagem e de apoio à feira local. Quem não conhece e quiser saber mais informações pode nos procurar. Hoje, as crianças da EMAS que estão participando e também será direcionado para as crianças da Escola José Rodrigues. Temos a parceria com a Prefeitura Municipal em algumas ações. Somos parceiros também dos eventos, inclusive estaremos presentes na Agrifã, com estande, com brindes, com abertura de contas. E pretendemos esse ano fazer algumas outras ações dentro da comunidade. Estamos aí recebendo convites para estarmos formando no cooperativismo e na educação financeira, empresas, fazendas, assentamentos. Já corremos alguns assentamentos fazendo a formação. Esperamos receber mais pessoas que queiram fazer parte, não só para conhecer o cooperativismo, para ter acesso à educação financeira, que é uma das nossas missões e dos nossos valores também, como para poder prosperar mesmo a comunidade onde a gente está. Então, a nossa ideia é que nós sejamos procurados cada vez mais pelas pessoas para fazer essas parcerias, para que a gente consiga atuar de verdade na comunidade. Não sou associado, me associo hoje, até sexta-feira. Eu já consigo votar nesta Assembleia ou tem um tempo após eu me associar para que eu possa votar, para que eu possa participar da votação? São dois dias. Então, as últimas associações para participar na Assembleia foram hoje. Então, quem se associar amanhã e no dia 31 não conseguirá votar nesta Assembleia, só na próxima.